Estamos agora na cidade de Nova Bandeirante, um dos municípios do estado de Mato Grosso. Nós vamos entrevistar aqui um pioneiro que vai fazer parte do projeto Escrever no Mato Grosso, uma pessoa que realmente está acreditando, proprietário do hotel Maxlub, aqui no município de Nova Bandeirante. Um hotel considerado com estrela, porque realmente é um investimento de quase 2 milhões de reais, porque ele acredita no município de Nova Bandeirante. É o senhor José Carlos, né? José Carlos, bom dia. Por que eu vou sair do seu estado, que é Minas Gerais, escolher essa cidade para se morar aproximadamente há 24 anos atrás? Como foi essa transferência de estado? Bem, eu morava em Minas, depois fui para o Paraná, cheguei no Paraná e via muito a fama aqui de Bandeirante na época, 24 anos atrás. Vim para cá, passeio, quando cheguei aqui não quis ir mais embora. Já cheguei, fui lá em Paraná, busquei minha família. Estou aqui até hoje, passei dificuldade, mas graças a Deus foi recompensadora. Quando eu vim para cá, eu e a mulher, 5 sapos e uma caixa de ferramenta, não tinha nada. Então, hoje eu gasto o que eu tenho aqui naquele hotel, porque tudo que eu ganhei está ali. E o que eu tenho hoje está localizado aqui em Bandeirante. Não tenho pretensão de sair daqui, acredito muito. E sei que o potencial de Bandeirante, tanto agrícola, como pecuária, como industrial, é excelente. Portanto, tem muita gente que fala que eu sou doido, mas eu acho que doido é quem está falando que eu... Professor, o senhor está investindo pesado, porque o senhor entende que Nova Bandeirante precisa de um hotel de categoria para representar muito bem o seu município. Precisa de um hotel de alto escalão, eu estou fazendo de tudo para ser um dos melhores. Quantos apartamentos, por favor? Vai ser 23 apartamentos, com estacionamento, com garai, com estacionamento, com ar-condicionado, frigobar. Internet sem fio. Internet, tudo que tiver de bom. Que tem que ter um hotel. Principalmente o café da manhã eu quero fazer. Um diferenciado. Tá certo. E, no seu ponto de vista, como que o senhor viu a Copa do Mundo 2014, subsede 2014 dentro do Cuiabá? O senhor achou que foi uma... Achei que foi muito bom. Foi um passo enorme para o Mato Grosso. Não só para o Cuiabá, mas Mato Grosso inteiro. Inclusive aqui em Bandeirante vai repercutir muito essa Copa do Mundo. O senhor acredito também. Outra que eu acredito mais no hotel aqui também, pelo ecossistema e o meio ambiente. Futuramente, futuramente, nós podemos ter aqui um setor de turismo voltado ao meio ambiente e por isso estão investindo. No local, né? Nesse hotel, a gente tem isso aí também. E o que eu sei, que tipo de empresa, como o senhor acredita, que também quer acreditar no município, que quer investir aqui nesse município, o senhor citaria que poderia vir para cá como empresário, que realmente a porta da cidade está aberta para essas pessoas. Que tipo de seguimento? E eu sempre falo para os meus amigos, para os empresários que estão aqui em Bandeirante, que está faltando aqui uma indústria moveleira. Porque o que tem de madeira aqui, de aproveitamento em madeira que não é aproveitada no ramo da indústria lá fora, seria aproveitado tudo no móveis aqui. Então está precisando urgência aqui de uma indústria moveleira. E essa, com certeza, é um passo certo. Isso em virtude, porque Nova Bandeirante, em termos de documentação na área de madeira, ela fez 100%. Foi feito um trabalho de preventivo para não acontecer com muitas cidades que aconteceu em termos da ilegalidade de documentos. As madeiras daqui saem todas, eram do projeto de madeira, não tem madeira clandestina. O pessoal está tentando trabalhar dentro da preservação do meio ambiente, então está seguindo muito bem. O Hotel Palace, McFlub, hoje, o senhor já tem alguma experiência na área de hotelaria? Eu, quando na minha juventude, trabalhei em São Paulo, no hotel, 5 estrelas, há 26 anos atrás. Então trabalhei 5 anos no hotel e eu gostei muito do ramo hoteleiro. Só que a minha profissão é construtor. Eu sempre fui mestre de obras, sempre fui, trabalhei em Itaipu, no Paraná, trabalhei em outras empresas grandes, mas agora voltei para a hotelaria de novo. Então diga para a gente, uma mensagem positiva para os jovens, e bem da vez que já tem três filhos, para os jovens, aquilo que o senhor fez de melhor, que viesse espelhar, fazer algo semelhante. Olha, eu digo para os jovens de Nova Bandeirantes, que não se iluda com outras conversas, outro tipo de incentivo para outra cidade, faça igual, eu acho que eu fiz. Eu tenho uma filha hoje que é arquiteta, formada, trabalha aqui na prefeitura, nasceu propriamente aqui em Bandeirantes e hoje está empregada aqui, ganhando seus dinheiros tranquilos, e que o incentivo do estudo é o melhor. Se não puder sair para fora, que aqui mesmo tem faculdade, então vamos prestar uma faculdade, fazer um trabalho de estudo melhorado para investir dentro do nosso município, para priorizar e melhorar a qualidade de vida de todos. Um agradecimento aos seus clientes, seus amigos, em nome do Mactube Palace Hotel, hotel esse diferenciado da região. Um hotel que só em grande centro, como Cuiabá, tem. Então, um agradecimento para finalizar o trabalho. Olha, eu principalmente agradeço ao prefeito municipal, que sempre me deu apoio, que a gente trabalhou sempre junto, e eu ganhei muito dinheiro aqui em Bandeirantes, quer dizer, muito dinheiro entre aspas. Ele me deu muita força, o prefeito, que é o atual prefeito hoje, e o comércio. Inclusive, se fosse eu sozinho, eu não conseguia fazer um hotel daquele nível. Mas com a ajuda dos empresários, dos donos de material de construção, inclusive ele tem o próprio material de construção Rio Branco, e o Maná Construções está até hoje me ajudando. Não é questão me dando, mas estão me dando a oportunidade para me comprar e facilitar meu cheio. Então, eu agradeço a eles, em nome de toda a população do Bandeirantes, e a minha família, principalmente. Esse foi o Sr. José Carlos Vindelino. Sem dúvida nenhuma, gente que faz. Muito obrigado. Por nada.